Então fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, é torcedor, agora vamos estar falando a respeito sobre esse desfecho do elenco, ainda sem saber se vai jogar ou não a série de 2024, o Santa Cruz está se promovendo no mercado para que se desfazer de alguns atletas e outros que já estão acertados com pré-contrato para voltar em 2025. E é importante que o torcedor saiba quem deve voltar, quem vai definitivo e provavelmente não volte mais e quem vai estar dando continuidade no Santa Cruz nesse período. Mas antes de tudo torcedor, já convido a você a deixar aquele like, a se inscrever no canal, ativa o sin das notificações e por favor, deixa teu comentário, é muito importante a sua participação. Pois bem galera, alguns jogadores já deixaram o Santa Cruz conforme a gente pôde acompanhar durante esse período e a gente vai estar trazendo aqui, até então o goleiro William Asma, o atacante Tiaguinho, o William Asma que foi para Ponte Preta, o Tiaguinho acertado com o Serra Branca e os volantes Caio Melo, foi para o Ipiranga do Rio Grande do Sul e o Lucas Siqueira foi para o Botafogo da Paraíba, torcedor. O Lucas Siqueira já tem um pré-contrato, afirmando que volta ao Santa Cruz após o término da Série C pelo Belo. Vamos estar trazendo mais informações aqui. Em contrapartida, mais dois atletas também assinaram a sua renovação contratual e seguem no elenco para 2025. Ambos da base, que é o volante Carlos Henrique, que quando atuou fez bons jogos, o volante Carlos Henrique, e o zagueiro Italo Melo, que também fez uma temporada até interessante nos jogos que disputou, já que a dupla de zaga era o Rafael Pereira e o Paulo César. Outro que está nas tratativas para permanecer também é o companheiro de defesa do Italo Melo, que é o zagueiro Juan Robert. Os dois formaram uma dupla de zaga na semifinal contra o Sport na Arena de Pernambuco. Segurando o rival, seu empresário fez a proposta e o clube enviou uma contraproposta. Para mim foi um grande destaque esse zagueiro Juan Robert. Jogou muito bem contra o 13 no Amistoso e jogou muito bem contra a equipe do Sport na semifinal. Então, para mim, se ficar, é um excelente reforço para o Santa Cruz. E vamos estar trazendo aqui a sequência. Tiaguinho acertou com o Serra Branca, Caio Melo com o Ipiranga do Rio Grande do Sul, Juan Tavares voltou para o Cuiabá, João Pedro voltou para o Vila Nova, Gabriel Cardoso voltou para o Afogados da Engazeira. Além disso, o Claudinei voltou para o Grêmio Novo Horizontino. E o João Diogo, que queria 40 mil de Santa Cruz, acertou com o São Bernardo. Então, está aqui. E alguns jogadores também que acabaram de renovar, como eu falei, foi o Lucas Siqueira, Carlos Henrique e Italo Melo. E em conversas, para renovações também, a gente vai estar trazendo aqui para o torcedor. Em conversas aqui, o Tote, o Juan, o Paulo César também, o zagueiro que também fez uma grande temporada pelo Santa Cruz. O zagueiro Paulo César, que pertence ao CSA de Alagoas e que foi um dos destaques desse Santa Cruz nessa temporada. Então, deixa eu só trazer mais algumas informações para o torcedor. Outros que também não interessam para renovar é o zagueiro Rafael Pereira, que está entre o quadro desses jogadores que não pretendem. João Vitor também não... A diretoria não quer renovar. O zagueiro Luiz Felipe, que deu aquela bobeira lá contra a equipe do esporte no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano envolvendo o Clássico das Multidões. E também o lateral Welson não interessa para o Santa Cruz para 2025. Já a situação do Geovan, que tem contrato até 2024, o final. O Pedro Bortoluso e o Geovan até então não negociou com ninguém, pelo que eu fiquei sabendo. Pedro Bortoluso tem contrato também até 2024. Matheus Melo. Henrique Lordelo até o meio de 2025, até a metade. Felipe Cardoso também até o meio de 2025. O Dudu até o final de 2024. Ron Kennedy até o meio de 2025. E Lucas Bessa até o meio de 2025, que foi renovado por lesão. Então está aqui a situação envolvendo os atletas do Santa Cruz Futebol Clube. Alguns vão permanecer para 2025, outros vão embora e provavelmente não voltam mais, como o caso do João Diogo. E outros ainda estão conversando, estão em conversas em andamento para renovar seu contrato. Então galera, é muito importante você estar sabendo dessas informações para que possa já saber como será mais ou menos o Santa Cruz de 2025. O Santa Cruz que já renovou com algum desses jogadores e ainda pretende renovar com outros. E consequentemente, não vai ser mais aquele time montado praticamente do zero como foi esse ano. E que teve um êxito muito bom, muito bom mesmo o Santa Cruz, mesmo montando o time de última hora, conseguiu o calendário nacional. Quanto à briga na CBF e àquela disputa no STJD, a gente ainda vai aguardar as definições dos bastidores e trazendo aqui, sempre que for possível, atualizando o torcedor tricolor com mais informações. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, comenta o que você achou desse time, desses jogadores que irão permanecer para o Santa Cruz em 2024. Um forte abraço, fica na paz, fica com Deus, tamo junto, valeu galera!